Adelino Aguiar, o fim de semana foi movimentado com muitas ocorrências aqui na delegacia. Essa ocorrência que nós vamos contar neste exato momento, aconteceu em Vila Amazônia. Esse carro, olha aqui como é que está o... Esse aqui é o para-brisa, né, Iselp e Bentel? Desse veículo, é como se alguém tivesse sido atropelado e batido a cabeça aqui. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, um homem que não aceita o fim do relacionamento, segundo informações que chegaram para a nossa reportagem, que não aceita o fim do relacionamento lá em Vila Amazônia, ontem decidiu invadir a casa da ex-companheira. A ex-companheira tem um filho de um ano, mora no bairro Independência. Lá dentro ele tirou primeiro, segundo informações, uma caixa amplificada, foi embora. E não se conformando, retornou depois e meteu esse carro de encontro à parede da residência. Adelino, ali, é isso mesmo. Ele colocou tanto a vida dela em risco quanto a vida da ex-companheira e do filho de um ano que estavam dentro da residência, se embalando numa rede, quando ela ouviu o estrondo. Esse carro entrou, sá, lá dentro. E aí, o muro veio abaixo. Está vendo aqui a situação? Se esse carro, inclusive, conversando ainda há pouco com o Zé Pimentel, fosse do novo modelo, não estaria assim. Parece que nem, não sofreu nem impacto, porque isso aqui tudo é ferro. Mas a mulher disse que por pouco ela e o filho não foram atingidos com a parede da casa que desabou. Ele foi trazido para cá, tanto o carro quanto o agressor, por uma guarnição da polícia militar que estava lá na Vila Amazônia. Imediatamente foi acionada, foi até o local, prendeu o indivíduo, que se encontra aí, daqui a pouco ele vai conversar com a delegada, tá? Ela vai falar baixinho no ouvido dele, alguma coisa. Ela está esperando por ele, que tentou contra a vida da mãe e do filho, ex-companheira, lá na Vila Amazônia. Portanto, ocorrência seríssima. Já pensou, Adelino? Já pensou se tivesse acontecido o pior? Portanto, que a justiça possa fazer alguma coisa, porque se ele voltar, ele pode fazer pior. Eu volto contigo, Adelino, nos estúdios do Agora Aparentes.